Música Mesmo com a pandemia do coronavírus, o abastecimento de alimentos no Paraná continua funcionando. O governador Carlos Massa Ratinho Jr. adotou algumas medidas para garantir que não falte alimento durante este período. Entre elas, a ampliação da compra de produtos da agricultura familiar e a destinação da merenda escolar para 320 mil famílias paranaenses de baixa renda. As atividades de comercialização nas Ciasas estão mantidas nas cinco unidades do Paraná. O abastecimento continua funcionando. Foram adotadas todas as medidas de proteção para prevenir a disseminação do coronavírus. Nos supermercados, não há risco de desabastecimento, segundo o presidente da APRAS, a Associação Paranaense de Supermercados. Eu não vejo motivo para os clientes se estocarem nesse momento. Todas as indústrias estão trabalhando normalmente, produzindo para abastecer todo o Brasil. Então não tem pelo que faltar produto na atual situação. O governo do estado ainda adotou medidas para evitar a proliferação do coronavírus nas estradas e assim garantir a saúde dos caminhoneiros e o abastecimento de produtos essenciais. Até tranquilizar a população que vai até o supermercado, muitas vezes preocupada que pode faltar na próxima semana, não vai faltar. Não há nenhuma previsão da falta de alimentos ou de produtos para o Paraná. Também para as farmácias, os remédios, os hospitais. Nós estamos garantindo esse abastecimento. O Paraná, eu vou registrar novamente aqui, é o maior produtor de alimentos do mundo. Nós temos capacidade de alimentar o Paraná, nós temos capacidade de alimentar o Brasil e nós temos capacidade de alimentar um bilhão de pessoas, além das pessoas que nós alimentamos aqui no país. Então, esse risco não tem. O que tem que ter agora é paciência das pessoas entenderem que esse é um processo normal, que talvez não vai ter todas as marcas que a pessoa quer muitas vezes no mercado, porque as indústrias também têm a sua questão de matéria-prima, tem a questão da logística, que isso de alguma maneira é afetado. Mas não terá problema de abastecimento.